Olá, muito boa noite. Está começando agora mais um programa Armazém, aqui pela Ux TV, emissória parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre teatro, não é mesmo, Dona Ângela Lapês? É verdade, a amostra teatro daqui, que iniciou ontem, dia 10, e segue até o próximo domingo, dia 15. Mas isso tudo a gente vai falar, é claro, depois da agenda do Armazém. Hoje, Nando Reis faz show na Expo Bento, em Bento Gonçalves. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 100 e estão à venda nas lojas Benoite ou no site blueticket.com.br. A banda Los Tabascos se apresenta na festa Cabaré neste sábado, às 11 horas da noite, no Cassino Royale, em Caxias do Sul. Os ingressos estão à venda na Livraria do Arco da Velha e custam R$ 25. Na hora, o valor é R$ 30. O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico divulgou hoje pela manhã os índices econômicos do primeiro trimestre deste ano. De janeiro a abril, as empresas representadas pelo Cimex apontaram baixa de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor eletroeletrônico registrou queda de 17%, seguido do automotivo, com baixa de 14%. O segmento metal mecânico foi o único que obteve crescimento, embora tímido, de 3,75%. Em relação à geração de empregos, o saldo do número de funcionários neste ano é negativo. Vale lembrar que 2013 apresentou o pior resultado dos últimos sete anos na criação de novos postos de trabalho, exceto em períodos de crise. E no armazém de hoje, vamos falar sobre teatro. Mostra teatro daqui, agora ao longo da semana, né Isadora? É isso mesmo, seja bem-vinda Angela, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Imagina, que mostra é essa, já que tu iniciou o armazém de hoje, vamos explicar que mostra está acontecendo aqui. Bem, a Mostra Teatro daqui é um evento promovido pela Unidade de Teatro da Secretaria Municipal da Cultura, já no quarto ano de realização, onde a gente concentra a apresentação de espetáculos de grupos e artistas aqui de Caxias do Sul. Então, é uma forma da gente mostrar um pouco da produção do teatro local e buscar a receptividade também do público, porque é uma forma de realmente abranger um número maior de apresentações e também são todos os espetáculos que foram contemplados ou com o Financiarte, ou com o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral, ou também com a LIC Municipal. Então, são mecanismos de fomento do município que conferem a esses espetáculos já uma chancela, digamos aí, de qualidade. Então, realmente, vale a pena conferir a programação. Começou ontem, vai até quando, Angela? Isso, começou ontem, dia 10, e vai até o próximo domingo, dia 15, serão mais seis espetáculos, então, no total, são oito espetáculos, nove apresentações. Ontem, nós tivemos já mais de 500 pessoas, na verdade, mais de 600 pessoas assistindo a programação, mais de 650 pessoas, entre o espetáculo Marilu, que foi apresentado à tarde na Casa da Cultura, e também o espetáculo Força do Hábito, que foi apresentado à noite lá na Sala de Teatro do Ordovaz. Estreou, né? Então, isso também chamou bastante a atenção do público. A gente teve casa lotada, foi muito bacana, é um espetáculo muito bom, vale a pena conferir. Quem não assistiu ontem, a próxima oportunidade, não perca, realmente. E a gente segue, então, hoje à noite, às 20 horas, o espetáculo Idiota, capítulo 6, com o Guto Basco, que é um grande ator aqui da cidade. Na sexta-feira, a gente tem duas apresentações. Às 19 horas, na Casa da Cultura, o espetáculo O Antiquário, do grupo Kiki Procó, desculpa. Depois, às 20 e 30, lá na Sala de Teatro do Ordovaz, então, o espetáculo Tango, com o Beto Ribeiro e a Tina Andriguete, em cena. No sábado, a gente segue com a programação com mais dois espetáculos e uma oficina. Então, uma oficina de comédia del arte, o espetáculo Um por Todos, às 16 horas, na Praça Dante Alighieri. E o espetáculo Os Por Fora da Cousa, que tem no elenco a Tefa Polidoro, o Márcio Ramos, enfim, tem um ator também porto-alegrense. E eles se apresentam na Sala de Teatro do Ordovaz, às 20 horas. E aí, a gente encerra no domingo com a apresentação do espetáculo Fã do Elis, Amanhã Seremos Felizes, com o grupo A Gangorra, que tem a coordenação do Miguel Beltrame. Então, realmente, é uma programação bastante diversificada. São espetáculos todos com entrada franca. Importante destacar. É importante que as pessoas também saibam dessa informação. É gratuito. Então, quem nunca foi ao teatro é uma oportunidade imperdível. Mas lembrando que os ingressos, eles já estão à disposição, já estão sendo distribuídos nos locais onde cada espetáculo vai acontecer. Então, quem tiver interesse de garantir já o seu lugar na plateia, é bom se antecipar, se organizar e retirar o seu ingresso antecipadamente. Fico feliz porque a maioria desse pessoal que vai se apresentar ou já se apresentou, já veio aqui no armazém. Com certeza. A gente já teve encenações aqui também. Quer dizer, eles estão produzindo, né, Ângela? Tem fomento, tem iniciativa. Agora só falta o pessoal prestigiar, né? Com certeza. A gente faz essa, organiza essa amostra exatamente no intuito de contribuir com essa produção grandiosa e de qualidade que os grupos aqui de Caxias têm. Claro, em função também, boa parte desse incentivo através dos mecanismos de fomento. A gente, inclusive, está com inscrições abertas para o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral. Até a próxima sexta-feira, agora, dia 13, a gente, então, vai estar recebendo os projetos de quem quiser concorrer, participar do prêmio, que vai contemplar dois projetos no valor de até 35 mil reais. Então, na verdade, o poder público tem feito também a sua parte no sentido de estimular a produção do teatro local. E aí, em contrapartida, a gente também tem que oportunizar maneiras de que o público possa, então, ter um momento de fruir também nessa arte, né? Claro, ter acesso. De ir lá, de assistir, porque o espetáculo não é nada se o público não estiver lá para prestigiar. É verdade, só falta o convite, Angela, pode ser? Claro. Na câmera 3 ali do Vini? Então, eu quero convidar toda a comunidade caxiense e aqui da região também para prestigiar até o próximo dia 15, domingo, a Mostra Teatro Daqui. São vários espetáculos para todas as classes, classificações etárias, né? A entrada é franca e quem não tiver possibilidade de ir à noite assistir os espetáculos, no sábado, às 16 horas, na Praça Dante Alighieri, o espetáculo Um Por Todos. Fica a dica, então, para que todos possam assistir. Tem que aproveitar. Muito obrigada pela tua presença aqui, Angela. Eu ia ver que agradeço, Isadora. Imagina. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu lembro que hoje tem sorteio. Amanhã tem Copa do Mundo, Dia dos Namorados, portanto, a Ferraro está disponibilizando um vale-compras de 100 reais para a primeira pessoa que ligar agora, para o 54-321-8-2194. Ligue e participe de quebra aí. Arrume um presente, então, para o seu namorado ou para a sua namorada. Agora sim, fim do armazém. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Hoje, por primeira vez, veo con claridade, algo ha limpiado, mi ventana. Hoje, puedo confiar, un pouco mais, en lo que sinto. Hoje, sei, sempre hay que esperar. Já vem.